Música Beleza então galera, estamos ao vivo aqui com o nosso secretário nessa festa maravilhosa Nessa festa de Canulsa Calvalgada E estamos ao lado do nosso secretário Rubenilson Um dos organizadores desse evento, um lutador, um batalhador por esse evento Rubenilson, eu tenho certeza que você está feliz E vê tanta gente bonita nessa festa Eu quero parabenizar você, ao nosso prefeito Geo Por essa festa maravilhosa Com certeza Nelson, a gente está feliz A gente vê gente, o povo de Canulsa comparecendo em massa Na festa do Vaqueiro, na trezeira de Santo Antônio E gente de toda a região, de toda a parte da Bahia E do Nordeste Brasileiro, vindo para essa festa do Vaqueiro Que já é tradição em todo o Nordeste Brasileiro Uma das maiores, e a gente vê gente de toda a região Um público, a cada ano vem crescendo essa festa E a gente fica só feliz com esse evento Que cada ano que passa vai crescendo muito mais Com certeza, secretário Rubenilson, essa festa vai até que dia? Essa festa vai até o dia de treze, até o dia catorze de junho Na manhã do dia catorze de junho É o Corro de Santo Antônio, o cerchejo do Padroeiro de Canudos Hoje é a abertura oficial, com a festa do Vaqueiro Mas amanhã tem grandes, do dia nove até o dia treze São grandes atrações que vão estar passando aqui na nossa festa Atrações como o Zezinho da Ema, Nino Cotinho, Marcelo Silva, Bião de Canudos Mala sem Alça, Limão com Mel e muito mais Beleza! Meu secretário, eu quero agradecer o carinho e o respeito que você tem a todos A TV do Cumbi e também como da Rádio Planalto Obrigado pelo carinho e o respeito que você tem a nossa equipe O carinho é todo nosso, um abraço ao pessoal da TV do Cumbi Que está sempre com a gente, fazendo essa cobertura maravilhosa O pessoal da Rádio Planalto, que é sempre parceiro Está sempre aqui, cumprindo os eventos aqui na cidade de Canudos É um prazer todo nosso, do povo de Canudos Beleza! Ô Márcio, eu quero só perguntar ao nosso secretário Só desejar, eu quero dizer pra você Qual a última mensagem que você deixaria a todos os fulhões que estão curtindo essa festa? A mensagem é de brincar, aproveitar essa festa Festa linda, brincar até o dia 14 de junho Brincar, comparecer em massa Porque a gente tem tudo aqui disponibilizando, tudo pra esse povo que vem Tanto para os canudenses, como para todos os turistas e visitantes que estão visitando nossa terra Secretário, boa festa pra você e todos que estão aqui presentes Com certeza, Nelson, um abraço e muito obrigado Valeu, Márcio, TV do Cumbi Esse é o nosso secretário, nosso querido Edmilson Esse que vem lutando pelo progresso de Canudos